Então, pronto. Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma aula de revisão do que a gente viu até agora, né, para deixar todo mundo alinhado com os conceitos mais avançados que a gente viu até então. Então, vamos começar com o conceito de monóide e semigrupe, né, que talvez seja uma das primeiras dúvidas que vocês têm. Eu já vou importar aqui o data semigrupe e o data monóide. E eu vou escrever aqui a definição de classe de cada um deles, né. Então, eu tenho aqui, ó, classe semigrupe de algum tipo M, vou chamar de M de monóide, né, onde eu tenho suporte a esse operador, né, que é menor, maior, que pode ser considerado um apende, um operador de soma de dois valores que são semigrupos, né, que vai pegar dois valores do tipo M e retorna um valor do tipo M. Então, a classe semigrupo fala o seguinte, olha, eu tenho um tipo M. Eu tenho dois valores do tipo M. Como que eu combino esses dois formando um novo valor do tipo M? Né, então, a gente pode pensar um semigrupe, por exemplo, de inteiros com soma, né, então o operador de soma pega dois inteiros e retorna um inteiro. Multiplicação pega dois inteiros e retorna um inteiro, né, concatenação de string pega dois strings e retorna um string, concatenação de lista e muitas outras coisas, né. Então, é assim que a gente define o semigrupo. E tem a classe monóide de M, onde a gente define, só tem um detalhezinho aqui, ó, a classe monóide de M, que fala, olha, para todo M que é um semigrupo, ele também passa a ser um monóide, se eu tenho uma definição de elemento neutro, né, então veja só, eu tenho a definição de semigrupo, que fala da existência de um operador binário associativo, né, e associativo, né, ele é associativo porque eu tenho essa propriedade aqui, ó, A combinado com B e depois com C, tem que dar o mesmo resultado de A combinado com B combinado com C. Então, eu tenho um operador binário associativo, e se eu também tiver um elemento neutro, eu tenho um monóide, tá. Então, veja, outros exemplos de monóides, inteiro com soma, elemento neutro, zero, porque o elemento neutro tem que ter a seguinte propriedade, M-empt, concatenado com um X, tem que dar X, X concatenado com M-empt, tem que dar X também. Então, o elemento neutro, concatenado com qualquer valor, dá esse valor, é uma identidade. Então, soma com zero, né, então zero mais qualquer coisa é qualquer coisa, multiplicação com 1, concatenação de string com string vazia, concatenação de listas com lista vazia, né, tudo isso forma um monóide porque tem um elemento neutro. Além disso, a classe monóide tem outras duas funções, M-apend, que é definido como o próprio operador do semigrupe, tá, então não precisa definir, e o M-concate, né, que é basicamente um fold, né, ele faz o seguinte, olha, o M-concate, ele pega uma lista de monóides e retorna o monóide. Então, no caso, por exemplo, do monóide lista, o M-concate é o concate, né, e ele é, o M-concate, por padrão, ele é definido como um fold, né, por que um fold? Porque o fold, o que que ele faz? Olha só, se eu tenho aqui X, Y, Z, uma lista X, Y, Z, eu aplico o fold, isso aqui ele vai fazer o seguinte, X concatenado com Y, concatenado com Z. Seja lá qual que é o tipo desse X, Y, Z, né, Então, veja só, se eu tenho, por exemplo, o monóide string, né, então, digamos que eu tenha isso aqui, ó, A, B, P, C. Isso aqui vai virar A concatenado com, opa, peraí, não tá certo, A concatenado com B, concatenado com C, que vai dar ABC. Se eu tenho, que são números, né, no contexto de soma, então, digamos que eu tenha isso aqui, um, dois, três, ele vai fazer um, dois, três, que se traduz pra um, dois, um mais dois, mais três, né, então ele vai fazer a soma deles, vai dar seis. Então, o MConcat já é definido por padrão como um fold, né, então, aqui eu paro pra perguntar, a ideia do fold, em cima de uma lista, vocês conseguem entender, tem alguma dúvida nisso? Não? Tá. Então, legal. Então, vocês entenderam como é que funciona o fold, vocês entenderam como eu defino um semigrupo, e como eu defino um monóide, né? Legal. Então, agora, vamos ver alguns exemplos de monóides que já existem, né? Também tem outra coisa que na... Quando eu tenho um monóide, que travou uma coisa aqui. Quando eu tenho um monóide, eu posso aplicar o fold em cima de uma lista de valores, né? E também eu tenho aquele fold map, né? Então, deixa eu só apagar isso aqui, pra colocar essas coisas. Peraí. Então, eu tenho o fold, né? Que se a gente olhar aqui, fold, que não vai aparecer corretamente. Então, o fold pega um foldable de A, de um monóide A, e retorna um A. E eu tenho também o fold map, né? Que é o mais interessante. Fold map, ele faz o seguinte. Ele tem... Vamos colocar em forma de lista. Uma lista de... Vamos voltar aqui, ó. Fold map. Eu tenho uma lista de A, né? Peraí, aqui tá errado. Não. O fold map, na verdade, ele faz isso aqui, ó. Eu tenho uma função que pega um valor A e retorna um monóide M, tá? Eu tenho uma lista de A, e ele me retorna o M, né? Então, vamos especificar aqui que M é um monóide. Então, eu tenho isso daqui. A lista de A também pode ser transformada em um T de A, né? Sendo o T o que a gente chama de traversable, né? Algo que eu posso atravessar. Uma lista é um traversable, uma árvore pode se transformar num traversable, né? Você pode atravessar uma árvore, né? Então, você tem isso aqui. Então, genericamente, o fold map, ele é isso aqui, ó. Eu tenho um container de A, pode ser uma lista, pode ser uma árvore, pode ser um mapa. Eu tenho uma função que transforma um valor de A num monóide M, tá? Não só traversable, como tem que ser foldable também, né? Porque depois eu tenho que aplicar um fold. então, eu tenho um traversable, um foldable de A, né? Alguma coisa que eu posso atravessar e ir somando os elementos, né? E no final, eu vou retornar um valor de M. Então, o fold map, ele simplesmente é definido como um fold após a aplicação de map, né? Então, se eu tenho uma função F e eu tenho um container XS, eu vou fazer isso daqui. Map FXS, ou melhor, F map FXS, né? Então, eu vou aplicar a minha função F em cada elemento de XS para transformar os elementos em monóide e depois eu aplico o fold para combinar esses valores num valor só, tá? Então, essa é a definição do fold map. Dúvidas na definição do fold map? Um foldable já tem derive de traversable? Vamos ver aqui, peraí. Que eu posso estar falando bobagem também. Então, vamos lá. vamos pegar a informação do foldable. Foldable, vamos ver aqui. Então, classe foldable não necessariamente é um transversable, né? Agora, vamos ver o transverse. O transversable, ele tem que ter o foldable. Então, a dependência é, um foldable não precisa ser um transversable, mas um transversable tem que ter um foldable, né? Justamente porque uma vez que você pode atravessar uma estrutura, você pode criar um acumulador para os valores dessa estrutura, né? Então, faz sentido que todo transversable é um foldable também. eu não consigo pensar agora de nesse instante de um exemplo de um foldable que não é um transversable também. Mas depois eu posso dar uma olhadinha nisso. A gente pode também, inclusive, ver a informação do foldable para ver alguns exemplos de instância, né? Então, list é foldable, maybe é foldable, né? O maybe é foldable porque ou ele vai retornar o elemento neutro que é nof ou ele vai retornar o valor puro, né? Um either também é foldable, um par é foldable tudo no segundo parâmetro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tupla int string, ele vai ser foldable na string, no segundo parâmetro. Se eu tenho que int bull ele vai ser foldable no bull e assim por diante. Então, legal. Mais alguma dúvida em relação ao foldable transversable? Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de foldable de monóides que a gente tem. Então, digamos que eu quero fazer uma soma de uma lista, né? De valores de uma lista. A gente tem aqui a definição, né? Por exemplo, posso fazer isso aqui. sum 1 a 10 e funciona, né? Mas eu tenho também um monóide chamado sum, né? Que ele é representado da seguinte forma, ó. Instance semigroup sum e vamos definir aqui o sum. Sum de um tipo A é simplesmente um valor A. Então, veja. o tipo sum ele guarda um valor de um tipo A. Eu tenho também o product que a definição é exatamente igual. Ele guarda um valor do tipo product. Então, se eu tenho um sum de int ele guarda um inteiro. Se eu tenho um sum de double ele guarda um double. E assim por diante. Então, veja. Para todos os efeitos esses dois tipos são iguais, né? Eles guardam o mesmo tipo de informação. Só que os dois existem para diferenciar a instância deles, né? Então, eu tenho a instância de semigrupo para sum que é simplesmente operador de soma. É isso, né? Então, eu pego dois valores e aplico a soma. E eu tenho a definição de monóide de sum que ele simplesmente fala qual que é o valor neutro. No caso, é zero. para o tipo sum é zero. Para o tipo product a gente vai ter uma coisa muito parecida. Só que aqui a gente vai definir que o operador é a multiplicação. E o elemento neutro nesse caso tem que ser um, né? pronto. Então, é isso aqui. Então, soma é definido como o operador de soma e o elemento zero e o produto como multiplicação e o valor um, tá? Agora, eu vou apagar isso aqui para não conflitar com as definições que já estão nessas bibliotecas aqui. O que eu posso fazer com isso? né? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui. Eu vou mandar executar aqui direto. Deixa eu só sair dessa telinha. Pronto. Eu posso fazer uma coisa assim fold map sum de 1 a 10. Tá? E aí se eu mandar executar essa ação ele vai me retornar a somatória de 1 a 10 envolvido dentro desse tipo sum. Se eu quiser usar o valor puro do sum eu tenho que acrescentar um get sum aqui. E aí ele vai me retornar exatamente o valor inteiro 55. Tá? Mas legal. Vamos ver o product agora. Então peraí se eu trocar o sum se eu trocar o sum para product vamos ver o que acontece aqui. Ele vai me retornar produtória né? De 1 a 10. Então veja o que que tá acontecendo aqui. O fold map ele vai fazer o fold seguindo do map na função product isso aqui. Né? O map isso aqui ele vai gerar uma lista que é product 1 product 2 product 3 e assim por diante. E o fold vai fazer product o concatenador né? Product 1 concatenador product 2 concatenador concatenador e assim por diante. O concatenador nesse caso é a multiplicação aliás né? O concatenador na verdade ele é definido da seguinte forma então se eu tenho um product x concatenado com product y então o resultado disso é um product x vezes y tá? Então aqui ele vai fazer product 1 vezes 2 com todo o resto aí product 1 vezes 2 vezes 3 com todo o resto e vai fazendo até que ele tenha a conta toda ali né? Ele é preguiçoso então ele vai deixar isso pro final. Quando ele tiver a conta toda ele vai vai calcular então 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até 10 e vai gerar o resultado tá? Então é essa ideia do fold map ok até aqui pessoal? Beleza então vamos ver outros ou outros monóides que existem né? Eu tenho um outro monóide que se chama first como que o first é definido né? O first na verdade o first não é nem um monóide é só um semigrupe porque ele não tem um elemento neutro o first de A concatenado com o first de B é simplesmente o first de A né? Veja o que que isso acontece o que que isso representa então se eu tenho uma lista aqui olha first de 1 first de 2 first de 3 e eu aplico um fold nela tá? Eu aplico um fold ele vai fazer first de 1 concatenado com first de 2 depois concatenado com first de 3 first de 1 concatenado com first de 2 vai dar first de 1 concatenado com first de 3 vai retornar first de 1 o que que ele retornou no final? O primeiro elemento da lista né? Então isso aqui vamos ver isso aqui vai ter que retornar 1 aqui eu tô com um conflito peraí deixa eu comentar isso aqui por enquanto então vamos lá peraí na verdade eu tenho que ter esse aqui peraí peraí que tem alguma coisinha que eu tô esquecendo aqui agora é num maybe ano eu acho que eu tenho que especificar que tipo de lista que é isso aqui vou colocar aqui uma lista de inteiros peraí deixa eu ver o que que eu tô errando aqui vamos vamos aqui eu preciso de um option peraí vamos fazer o seguinte eu vou aqui esse first tem também o last que é um pouquinho mais complicado pra usar porque eu tenho que usar um outro monóide chamado option que é tipo um maybe mas vamos criar aqui o nosso first tá? só pra ficar claro vou colocar first linha por exemplo então first linha instante semigroup first linha onde first linha x first linha y igual first linha x e instante monóide first linha onde ah eu já sei o que que tá o problema aqui ele não tem ele não tem uma definição de mempt deixa eu ver se ele só com o semigroup ele já resolve espera vamos lá vou ver se aqui vai peraí deixa eu dar um revisão stack build deixa eu dar um build pra ver o que que tá se passando aqui ah é peraí aqui eu tenho que colocar first linha de a e aqui eu posso fazer o seguinte posso forçar aqui eu posso deixar assim aí eu posso fazer a instância de monóide falando o seguinte olha se o a for um monóide o first linha de a também é um monóide dado que o mempt é igual first linha mempt olha que construção interessante isso aqui né veja só se o a sendo qualquer coisa o first linha de a tem a instância de semigrupo tá o que um elemento à esquerda do tipo first linha concatenado com o elemento à direita do first linha eu jogo fora o elemento à direita e mantenho da esquerda agora se o tipo a veja aqui é uma restrição de tipo se o tipo a é um monóide tá ele vai criar uma instância de mempt pra o tipo first que vai ser o first com valor mempt qual que é o tipo desse mempt aqui pra direita alguém consegue me responder aqui tem uma pegadinha ó qual que vamos começar então com mais fácil aqui eu tô definindo o mempt do tipo first first de a qual que é o tipo desse mempt aqui mempt é um valor qual que é o tipo dele vamos lá pessoal acordem eu não sei professor vamos prestar atenção vamos ver aqui a classe monóide vamos lá vamos com calma aqui porque aqui realmente é um ponto perigoso né então o monóide ele é definido por um mempt cujo valor é do tipo m né o tipo m é o que tá definido aqui então qual que é o tipo desse mempt aqui o que que tá definido aqui ó depois do monóide é esse first linha first linha de a tá então esse mempt deixa eu colocar aqui ó é tudo que tá depois do monóide ali esse mempt vai ter esse tipo aqui ó first linha de a tá é tudo isso agora esse segundo mempt vai ser de que tipo do tipo que o first linha tá guardando qual que é o tipo que o first linha tá guardando ó o first linha de a ele tá guardando certo tá guardando a né então esse outro mempt ele é do tipo a tá conseguiram entender eu falo de outra forma se tá confuso ainda o a é um mempt ou coisas que ou um mempt qualquer coisa isso isso qualquer coisa que eu posso guardar no first linha então imagina que eu tenho um first linha de de int por exemplo né então o mempt vai ser o mempt do int se o int for né um monóide porque aqui eu tô falando olha eu só posso fazer isso quando o a for monóide então se eu tenho por exemplo um first linha de lista né qual que vai ser o mempt o mempt vai ser um first linha de lista vazia porque a lista vazia é o mempt das listas tá se eu tenho sei lá um first linha de sun de a qual vai ser o mempt do first linha vai ser first linha zero que é o elemento neutro do sun de a entendeu então aqui né a gente tem é um pouquinho confuso mas é importante que a gente entenda bem isso aqui é pra poder avançar então tem aqui olha a definição de monóide de um first linha de a sendo que a também é um monóide é a definição do valor mempt que vai ser do tipo first linha de a em que o valor que ele está guardando é um mempt do tipo a tá e com isso deixa eu apagar essa linha aqui com isso eu agora posso fazer isso que eu queria aqui ó first linha só que além do first linha eu tenho também que colocar um outro monóide porque os valores dessa lista tem que ser monóide né então aqui eu vou ter que fazer o seguinte vou ter que fazer uma composição eu não sei se ele vai aceitar isso ou se eu vou precisar fazer um outro mempt mas vamos tentar tem que fazer uma composição uma composição que vai primeiro colocar o elemento dentro de um sun pra depois colocar dentro do first linha né porque pra eu aplicar o fold map ele tem que ser monóide e pra ser monóide o valor que o first linha tá armazenando tem que ser monóide também né então eu tenho isso daqui ó vamos ver se funciona eu acho que quebrou o meu vamos ver aqui ah ah desculpa eu esqueci de colocar uma coisa importante aqui né derive show senão ele não tem como mostrar essa coisa aqui vamos lá deixa eu ver se ele tá compilando ah eu deixei um a aqui no final a mais isso aí pronto agora tá compilando vamos ver o que que acontece aqui pronto agora sim ó first linha pra me retornar o que o primeiro elemento né primeiro elemento da nossa lista então reparem aqui o que que eu fiz o que que é esse first linha ponto sum o first linha ponto sum é a composição de funções só que aqui eu tô compondo construtores de tipos então ele fala primeiro envolve o valor no tipo sum depois envolve o valor no tipo first linha então quando eu aplico nessa lista de 1 a 10 ele vai fazer isso aqui ó o elemento 1 primeiro aplico o sum em 1 e depois aplico o first linha no sum de 1 aí o próximo elemento envolve o 2 no sum depois aplica o first linha deixa eu colocar parênteses pra ficar mais claro dentro do sum tá e assim por diante pra ele conseguir aplicar a nossa instância de monômetro tá bom dúvidas até aqui esse ponto pode falar mesmo que você falasse não entendi coisa nenhuma eu consigo entender o fonte de web dessa composição de funções mas eu tenho dificuldade pra entender o mempt do do first linha eu não entendi eu me perdi um pouco olha só qual que é o mempt do do nosso tipo sum vamos voltar um pouco então tem aqui o monóide sum de A onde mempt igual a 0 não é isso? a gente definiu né olha quando eu tenho um valor numérico envolvido em sum o mempt dele é 0 porque o 0 vai ser o elemento dentro da soma só que veja isso aqui restringe que o nosso A seja do tipo numérico não é? então eu tenho que pôr essa restrição aqui pra falar pra todo tipo numérico A eu tenho uma instância de monóide pra sun de A cujo mempt é 0 então a partir desse momento eu posso ter um sun de int um sun de double um sun de deixa eu ver float né porque todos eles vão ter um mempt então todos eles vão ser monóide mas se eu fizer um sun string por exemplo eu não vou ter uma instância de monóide pra isso eu posso criar um sun string? posso eu posso usar como monóide? não tá? né isso eu posso ver aqui quer ver? vou criar um outro aqui olha aqui deu um erro tá ele tem umas coisas por trás do tipo sun padrão que ele não permite eu criar o sun string mas você consegue entender que eu não posso ter um monóide de um sun string? eu só consigo entender nessa definição isso aqui você entendeu né sim todo tipo de dado algébrico que pertence a essa classe numérica é uma classe que eu consigo utilizar o sun né isso agora vamos voltar pra cá o tipo first line né se eu for criar sem restrição nenhuma então vamos tirar essa restrição do monóide de A então eu vou criar um monóide do first line de um tipo A qualquer o que que eu ponho aqui eu posso pôr zero se eu pôr zero eu tô restringindo isso pro tipo numérico não tô né posso colocar uma string vazia não porque só vale pra strings posso colocar lista vazia não né porque só restringe pra lista então aqui eu tenho que ter um valor neutro que seja do tipo A não é isso entendeu até aqui tudo bem eu concordo você quer fazer uma coisa geral e tudo bem né que funciona então pronto o que eu quero colocar dentro do first line é um elemento neutro que seja do tipo A que tipo de classe tem elementos neutros é um monóide não é não é um monóide que define um elemento neutro tá muda o seu microfone opa eu lembro que você escreveu a definição da classe monóide lá mas é a classe monóide tem uma definição por um elemento neutro geral é isso não olha só a classe monóide fala o seguinte um tipo M é um monóide se ele tem um M empty que é um elemento neutro tá então todo tipo M que for um monóide tem um M empty todo tá não é não é um elemento neutro que vale pra todos é cada tipo vai ter uma instância que vai ter um elemento neutro seu o SAM é zero o PRODUT é um LIST é LIST vazia tá então o monóide tem esse M empty que é um elemento neutro então se eu colocar aqui um M empty que é do tipo A ele vai ser o elemento neutro do tipo A então se o tipo A for um SAM isso aqui vai virar um zero se for PRODUCT isso vai virar um se o A for LIST vai ser LIST vazia e assim por diante entendeu? você poderia deixar nessa notação ou você porque você tinha tirado os os dois pontos eu acho que pode sim quer ver? vamos ver aqui só que antes disso a gente tem que ver o seguinte pro tipo A ter um M empty ele tem que ser um monóide também então preciso colocar essa restrição aqui isso só vale se o A for um monóide tá isso só vale se o A for um monóide então vou compilar desse jeito e vamos ver se ele reclama dessa notação mas tudo bem eu entendi ele não deixa usar a notação mas implicitamente é isso que tá acontecendo tá? e se a gente tivesse sei lá que se first virasse o last a gente só tinha que mexer no MAPN do semi-group né? isso exatamente o last é só fazer isso aqui pronto né? e funciona legal então vamos ver deixa eu ver mais outro exemplo aqui eu acho que alguém perguntou alguma coisa no chat professor oi? o que você falou? alguém perguntou alguma coisa alguém perguntou alguma coisa no chat deixa eu ver não entendi porque aplicar o first eu preciso aplicar um sum primeiro aplicar para product e outras funções seria o mesmo resultado? sim eu preciso antes de aplicar o first eu tenho que aplicar um outro monóide justamente por causa dessa restrição aqui porque o tipo que tá dentro do first tem que ser um monóide então aqui eu poderia colocar um sum poderia colocar um product tá? poderia colocar um just que é um um maybe um tipo maybe um construtor do maybe posso colocar deixa eu ver que outra coisa poderia colocar enfim tem várias opções de monóide então qualquer coisa que eu coloque aqui que seja um monóide que define um elemento neutro funciona então o first precisa que os meus valores sejam monóide então antes eu tenho que aplicar um outro construtor que é um monóide pra depois aplicar o first ficou claro? professor mas aí eu não poderia declarar o elemento vazio para o first? então mas o elemento vazio do first foi o que eu declarei aqui olha qual que é o elemento vazio do first? eu não sei porque depende do tipo A né eu dependo que o tipo A seja um monóide pra eu ter essa definição genérica né porque veja olha imagina que eu tenho uma caixinha que chama first e contém um tipo A lá dentro pode ser um inteiro pode ser um uma lista pode ser uma string pode ser um mapa pode ser qualquer coisa tá e aí eu quero definir um elemento neutro pra esse pra esse valor aqui pra concatenar então eu quero tirar o valor dessa caixinha e concatenar com um elemento neutro se for um inteiro o que que eu concateno ele? com zero? com um? né qual que é o elemento neutro do inteiro? não existe né eu tenho que definir o contexto que eu quero que é é o elemento neutro da soma ou do produto então por isso eu tenho que envolver esse valor num sum ou num product pra existir um elemento neutro pra ele tá? tá entendi maravilha então vamos lá então vou mostrar só mais um aqui que é o max é o max eu tenho o max e tenho o min que retorna o valor máximo e mínimo aí o máximo e mínimo de uma lista agora eu não lembro se eu preciso também envolver ele no peraí deixa eu comentar isso aqui de novo deixa eu apagar esse first aqui só pra não ficar uma bagunça aqui então vamos ver vamos definir isso aqui como uma lista de inteiro pronto pronto então veja só o max ele precisa que eu declare exatamente que tipo que é a lista porque ele depende que os valores são do tipo ordenáveis né pra ver quem é maior que quem então o max vai pegar o maior valor da lista e o min vai pegar o menor valor da lista né então seria isso aqui pronto qual que seria a definição de um operador de concatenação do min então eu tenho min x min y como eu defino isso daqui alguém tem uma sugestão é uma sugestão eu diria assim se x maior que y torna x ou alguma coisa assim posso dar um guard por exemplo aqui né x maior que y min y se não min x seria isso né e o max é o contrário né só trocar o sinal de maior pra menor e tá resolvido né então vejam o max e o min eles são definidos como eu pego o primeiro valor pego o segundo né e eu devolvo maior ou menor dependendo do que eu quero tá então a gente tem alguns exemplos de monóides e agora eu pergunto vocês entenderam como que é a definição de um monóide e como que a gente usa o monóide restou alguma dúvida professor eu não sei se tem a ver com monóide essa dúvida mas eu entendi o fold map e o map e o fold separados eu não sei quando se usa fmap e o que que ele faz a fmap é o functor que a gente vai ver em seguida ah tá eu vou na verdade eu lembrei de um de um outro exemplo legal de monóide tá que é o fibonacci né o fibonacci a gente tem uma forma de calcular que é através de uma sequência de multiplicações de matrizes tá então se a gente tem isso aqui essa matriz 0 1 vou colocar aqui 0 1 1 0 é isso aqui peraí 0 1 não 0 1 1 1 e eu elevar essa matriz a potência de N então faço elevado a 1 N eu consigo extrair o valor de N de fibonacci de N tá então se eu elevo essa matriz a N eu consigo restaurar o fibonacci de N que vai estar guardado na linha 0 coluna 1 ok como que a gente usa o monóide pra calcular o fibonacci como que a gente transforma isso num contexto de monóide deixa eu descomentar isso aqui eu vou criar então uma estrutura chamada fib MTX que é uma matriz essencialmente uma matriz é uma matriz com quatro elementos né então vamos colocar aqui ó F00 então elemento 00 F01 F10 F10 então veja isso aqui representa bem uma matriz dois por dois né que é o que eu preciso pra fazer uma matriz de fibonacci é vamos colocar aqui deriving show é a única coisa que eu preciso então vamos fazer aqui uma instância de semigrupe pra esse fib MTX né então veja só o que eu tenho isso aqui dentro eu tenho um fib MTX né um peraí fib MTX que contém elemento ABCD que é o 0001 011 e eu tenho uma outra matriz fib MTX que tem um XYZW por exemplo o que eu quero fazer aqui é a multiplicação de matrizes né então quero multiplicar a matriz ABCD pela matriz XYZW como que isso é feito né vocês sabem bem como que isso é feito né então eu vou girar uma matriz o primeiro elemento é a primeira linha com a primeira coluna então o A vezes X né mais o B vezes o Z então primeira linha com a primeira coluna da outra o segundo elemento é a segunda linha né peraí não primeira linha segunda coluna então é o A vezes Y mais o B vezes o W o terceiro elemento é a segunda linha primeira coluna então C vezes X mais D vezes Z E o último elemento é a segunda linha né o CD com a segunda coluna então C vezes Y mais D vezes W então isso aqui simplesmente ó veja só o semigrupo dessa matriz 2 por 2 é a multiplicação de duas matrizes tá ela é associativa porque a multiplicação de matriz é associativa né então funciona qual que é o elemento neutro do nosso da nossa matriz de Fibonacci vai ser uma matriz que contém é o Fibonacci de 0 que é opa peraí esqueci do m empty m empty que vai ser simplesmente isso daqui olha a matriz 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 por que que esse é o elemento neutro porque se eu multiplicar qualquer matriz 2 por 2 por essa matriz é a matriz com a diagonal 1 né é isso aqui ó que é o que? não é a matriz identidade isso daqui 2 por 2 então se eu multiplico qualquer matriz pela matriz identidade o que que eu tenho? a mesma matriz né então a matriz identidade é o nosso elemento neutro legal então agora eu tenho a minha definição de monóide pra essa matriz o que que eu posso fazer com isso? eu posso construir o meu Fibonacci olha só uma função Fibonacci de n né que é um Fibonacci que recebe um inteiro e retorna um inteiro Fibonacci de n opa peraí Fibonacci de n ele vai retornar pra mim o elemento 0,1 da minha matriz né só que da minha matriz foi feito o que? eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que pegar a matriz inicial que é o equivalente ao Fibonacci de 1 então vamos colocar aqui sei lá Fib1 e vamos definir o Fib1 como uma matriz que vai representar o Fibonacci de 1 que vai ser isso daqui 0,1,1,1 eu não vou explicar o porquê 0,1,1 porque senão não vai dar tempo mas na literatura sobre o o número de Fibonacci vocês encontram isso fácil então eu tenho essa matriz inicial e eu vou elevar isso a n vou elevar isso a n a matriz a n o que que é? é eu fazer a sequência de multiplicação né é 0 essa matriz Fib1 vezes Fib1 vezes Fib1 vezes Fib1 n vezes não é isso? não Fib de 1 elevado a n é igual Fib de 1 vezes Fib de 1 vezes Fib de 1 n vezes concordam com isso? beleza então o que que eu posso fazer pra fazer a multiplicação de matriz? a classe monóide ela tem uma função chamada m times default que faz a multiplicação pra gente tá? o que que isso quer dizer pra mim? olha pra todo monóide eu consigo fazer a multiplicação do monóide por um número n né por quê? porque se eu tenho aqui olha vamos chamar de m times m times m times 3 1 sand 2 né o que que isso quer dizer? é um sand 2 sand 2 sand 2 3 vezes né então isso vai se traduzir pra sand 2 mais 2 mais 2 que é 6 que justamente é o 2 vezes 3 6 então todo monóide possui um operador padrão de multiplicação tá? então eu posso fazer isso aqui ó m times default n não é mtx né é Fib 1 Fib 1 e isso vai me dar o resultado de Fibonacci né e o melhor ainda essa multiplicação que ele definiu por padrão ele é extremamente rápida porque ela usa não sei se vocês vão lembrar um exercício que teve numa das listas a multiplicação etílp vocês lembram dela? que você tem dois números você vai multiplicando uma coluna um número por dois e dividindo o outro por dois até que um deles se torne um essa sequência de operações reduz drasticamente a quantidade de operações de multiplicação que eu tenho que fazer né então a função de multiplicação de um monóide é muito eficiente e agora eu posso fazer isso aqui Fib de 1 até 10 eu vou ter os números de Fibonacci de 1 até 10 olha aqui 1, 2, 3, 5, 8 13, 21 tem sequência de Fibonacci tá essa é uma das formas de fazer a sequência de Fibonacci de forma bem rápida não é mais rápida mas é uma bem rápida ok pessoal até aqui foi só pra ilustrar um dos uma das coisas que a gente pode fazer com monóides então deixa eu apagar isso aqui não vou apagar isso aqui isso aqui eu vou deixar aqui eu vou abrir uma outra seção aqui pra falar de functor né então vamos lá functor o que que é um functor um functor é definido numa classe functor F né onde eu tenho uma função chamada Fmap que pega uma função de A pra B pega um F de A e retorna um F de B então veja que o F de functor é um tipo paramétrico é um container o que que é um container vamos ver uma lista é um container porque uma lista é uma lista de alguma coisa um maybe é um container porque um maybe é um maybe de alguma coisa uma árvore é um container né então tudo isso é um container então vamos ver então aqui a função Fmap é um map genérico que fala o seguinte se eu tenho uma função que converte o tipo A para o tipo B e se eu tiver um container que contém tipos valores do tipo A eu posso transformar ele num container de valores do tipo B o functor é só isso tá então vamos ver um tipo peraí deixa eu ah sim antes de ver um exemplo do functor vamos só falar das propriedades dele ele tem como propriedade o seguinte Fmap Fmap de ID para uma estrutura que é um functor uma lista uma árvore um maybe ele tem que retornar a própria estrutura então o ID seria como o elemento neutro do Fmap se eu aplicar um ID dentro de um functor ele retorna a mesma coisa não muda nada e a outra propriedade é que se eu tenho Fmap de F composto com Fmap de G aplicado num XS vou colocar na outra anotação que talvez seja mais fácil pronto se eu aplico Fmap de G em XS em seguida eu aplico Fmap de F é a mesma coisa que eu aplicar a composição das funções né por que que isso é útil por que que essa propriedade é útil vou mostrar aqui um exemplo imagina que eu tenho uma função chamada tarefas que vai pegar um XS tá e eu vou ter que fazer várias tarefas aqui primeiro eu vou ter que fazer o seguinte eu tenho que aplicar o lenfe em XS tá então digamos que XS contém palavras então primeiro passo eu quero saber o comprimento de cada palavra em seguida eu quero somar mais um nesse comprimento tá em seguida eu quero verificar se o resultado dessa operação é um número ímpar em seguida eu quero converter esse ímpar para um inteiro digamos que eu tenho essa função out to int em seguida eu quero transformar isso numa string tá então veja que eu tenho uma sequência de operações só que o que acontece se XS for uma lista cada FMAP vai percorrer a lista inteira antes de passar para o próximo então eu passo pela lista digamos que eu tenho uma lista com um milhão de elementos eu percorro um milhão de elementos para calcular o inf terminei isso percorro um milhão de elementos para aplicar o mais um percorro um milhão de elementos para aplicar o odd né e assim por diante então é um consumo desnecessário de tarefa porque eu posso aplicar essas funções numa passada só né então certo seria fazer isso aqui FMAP showboot int odd mais um e length em XS então essa propriedade do FMAP permite que eu faça isso daqui e aí em uma passada só na lista que é gostosa porque é odd n para passar na lista inteira é gostosa lógico entre aspas né eu só faço isso uma vez eu não preciso fazer várias e várias vezes então isso que é importante a gente saber sobre o FMAP essa propriedade agora vamos criar uma instância bem simples de FMAP deixa eu criar aqui um vamos criar um data um que guarda um único valor do tipo A tá então vocês viram na última lista o duo né que guarda dois valores não exatamente dois né aquela função de bool para A mas é equivalente a guarda dois valores o Uno guarda um valor então vamos ver como é que ficaria a instância de functo para o Uno então vamos ver aqui o que eu tenho que criar é a definição de FMAP tal que se eu receber uma função de A para B e eu tenho um Uno de A eu retorno um Uno de B então eu tenho isso aqui FMAP F Uno um valor X né aqui ele fala o seguinte olha eu tenho uma função F que converte um tipo A para um tipo B eu tenho um Uno que guarda um X que é do tipo A o que eu posso fazer para gerar um tipo B para guardar dentro do Uno o que eu faço me digam vocês o que eu faço aqui imaginem é como se o F fosse a função F fosse a faca e o valor X fosse o queijo né então eu tenho a faca e o queijo na mão o que eu faço corto o queijo com a faca né Uno de F e isso o Uno no F de X veja só que essas coisas são tão simples que muito provavelmente o próprio HLS né o Haskell Lêncio de Cerro consegue inferir isso para você ó mágica né não precisei programar aí vocês percebem que a linguagem o Haskell é tão simples que o próprio IDE consegue programar para vocês não precisa nem fazer nada né é só ficar apertando o botãozinho e sai o código né maravilha então vamos lá então eu tenho aqui a nossa definição do FMAP legal e aí o que eu posso fazer né vamos ver aqui digamos que eu tenho isso daqui X igual ao Uno de 10 e eu vou especificar que isso é um Uno de Int só para ter certeza do que eu estou fazendo se eu fizer isso aqui olha só Uno Even veja que interessante que eu estou fazendo aqui eu tenho um valor X tá que ele guarda o valor 10 dentro do Uno então ele é um tipo Uno de Int não é isso? e eu tenho um valor FU que está guardando uma função dentro do Uno eu posso fazer isso? eu posso guardar uma função dentro do meu tipo Uno? sim ou não? sim não tem nada que me impeça de fazer isso qual que seria o tipo então do FDU? vamos ver aqui é um Uno de uma função de inteiro para booleano né legal então nada a reclamar que ele especificou em Integer mas eu posso especificar para compatibilizar com a linha anterior é uma função de Int para Boo tá mesma coisa legal então tem um FU que consegue guardar uma função para mim antes de prosseguir com o que eu quero vamos testar o nosso FMAP se eu fizer isso aqui ó FMAP show x ele vai pegar a função show aplicar dentro do meu Uno que tem um 10 e vai retornar um Uno de alguma coisa né vai retornar um Uno com a string 10 10 convertido em string ótimo tá agora se eu tiver uma função na seguinte função vamos ver se eu tiver uma função que pega uma função de Int para Boo e retorna um Boo tá e eu aplicar isso no FMAP de uma função de um Uno que tem um Int para Boo vamos pensar com calma isso aqui digamos que eu tenho uma função F tá deixa eu tirar do comentário só para ficar fácil para vocês enxergarem eu tenho uma função F que eu vou definir ainda que pega uma função de Int para Boo e transforma num Boo e eu tenho um Uno que guarda uma função de Int para Boo se eu aplicar um FMAP dentro desse Uno o que que eu vou ter de retorno o que que ele vai me retornar aqui ele vai retornar um Uno de que quero que vocês tentem me responder isso aqui para vocês entenderem então olha só para ficar mais fácil aqui vamos lembrar FMAP FMAP tem uma função pega uma função de A para B já estou até alinhando para ficar fácil aqui Uno de A e me retorna um Uno de B então se eu tenho essa função que pega uma função de Int para Boo e retorna um Boo e eu tenho um Uno de Int para Boo o que que eu tenho de retorno se eu aplicar um FMAP vai ser o que um Uno de um Uno de Boo isso então eu tenho aqui olha só o meu A é a função Int para Boo compatível essa parte aqui e o meu B é um Boo então aqui tem que retornar um Boo então vamos testar isso aqui vamos fazer o seguinte olha só FMAP eu vou criar uma função que vai pegar vou criar uma função anônima vocês gostam de função Lambda pega uma função anônima que pega uma função F e faz um F de 3 por exemplo porque veja o F uma função que está esperando um inteiro uma função que está esperando um inteiro então vou passar um inteiro para ele F de 3 e eu vou aplicar isso em F U que é uma função que pega uma função que pega essa função e vai me dar um valor como retorno então vamos ver o que acontece aqui ele vai me tornar falso então no fundo o que ele fez foi pegar essa função dentro do F U e aplicou no valor 3 foi isso uma coisa um pouquinho complexa mas agora que vocês destrincharam vocês entenderam como é que funciona o mecanismo do FMAP nesse caso tem alguma dúvida porque isso vai ser o gancho para o próximo ponto que é o aplicativo Bia você que perguntou sobre o functor o FMAP está mais claro para que serve o FMAP acho que sim tem alguma dúvida ainda que ainda resta não então legal obrigado então veja só aqui tem um exemplo bem simples de FMAP aqui é um exemplo mais complexo tá mas que mostra essa capacidade do rásbio de não te restringir do que você está guardando dentro dos seus tipos se eu falo que o Uno guarda qualquer coisa ele guarda qualquer coisa pode ser uma função inclusive né e eu posso transformar essa função num valor usando alguma outra função tá então legal então vamos ver o seguinte seria legal se eu pudesse fazer uma coisa do tipo olha só Uno o FU tem um Uno Even né e o X tem um Uno de 10 então não seria legal se eu pudesse fazer uma aplicação desse tipo olha eu falar de alguma forma que fala ó pega esse Even e aplica dentro do X e me retorna o Uno de Even de X seria ótimo se eu pudesse fazer isso né porque aí eu teria uma forma de generalizar operadores de soma multiplicação aplicação de função né e isso facilitaria bastante a minha vida futuramente e isso existe né isso é o aplicativo então vamos ver o aplicativo ele ele é definido ele fala o seguinte olha eu tenho um functor F tá o aplicativo de F ele é definido quando eu defino uma função chamada pura que pega aqui peraí que pega um tipo A e me retorna um F de A né eu tenho o meu o meu operador que eu vou chamar de aplica né que eu tenho o seguinte olha eu tenho um F que guarda um A para B eu tenho um F de A e eu retorno um F de B é muito parecido com o F MAP não é a diferença que o F MAP não tem esse F aqui esse F aqui ele permite que eu faça aquele procedimento de curing que a gente vai ver daqui a pouquinho tá mas então aqui tá como que eu tenho que definir o meu aplicativo vou deixar aqui em cima para referência mas vamos fazer o nosso aplicativo do Uno então instance aplicativo Uno onde o puro eu recebo um X e eu vou retornar um Uno de X né então eu posso simplesmente falar que o puro é o construtor Uno pronto e agora eu tenho o seguinte Uno de F aplicado a um Uno de X é simplesmente a gente vai aplicar F em X é isso né olha eu tenho um F dentro do Uno que é uma função de A para B eu tenho um X dentro do Uno que é um tipo A eu quero gerar um Uno de B o Uno de B é o Uno F de X né foi o que a gente fez aqui no F MAP muito parecido só que o F estava fora de um contexto o F era uma função simples legal agora deixa eu apagar isso aqui agora eu posso fazer coisa desse tipo aqui olha só F U que guarda o even eu posso aplicar em X que guarda o inteiro e eu vou ter o resultado né eu vou ter um resultado aqui que é o Uno de True porque 10 é par né isso facilita a minha vida agora veja que interessante não só isso como eu também posso fazer o seguinte eu posso encadear aplicações digamos que eu tenho agora isso aqui ó Uno com operador soma qual que é o tipo disso o tipo disso é um Uno tá de uma função que pega um número dois números A e retorna o número A né e digamos que eu tenho aqui meu Uno de 10 que é um Uno inteiro e eu tenho o Uno de 13 que também é um Uno inteiro se eu fizer isso daqui ó Uno de mais aplicado a Uno de 10 o que que ele vai fazer qual que é a definição do nosso Uno é isso aqui ó Uno aplico da esquerda na direita então faz isso aqui ó mais aplicado em 10 isso aqui é simplesmente um mais 10 é uma aplicação parcial né e o tipo dele vai ser o que? vai ser um Uno né de uma função que pega um Int e retorna um Int ele se tornou Int porque o 10 eu defini como Int né aqui nesse ponto então agora veja só eu tinha uma função com dois argumentos eu transformei em uma função de um argumento e agora eu posso pegar esse resultado aqui e aplicar no nosso Uno 13 né que vai fazer isso aqui olha aplico mais 10 no meu 13 que como resultado vai dar um Uno 23 né que é um Uno de Int então legal então quer dizer por eu poder fazer aplicações parciais usando o aplicativo eu posso fazer essas operações da seguinte forma olha só Uno de mais aplicado a Uno de 10 aplicado a Uno de 13 e isso vai me retornar o resultado da operação que é Uno de 23 né que legal pra simplificar eu poderia fazer isso aqui olha poderia fazer o uso do puro o puro vai pegar uma função ou um valor qualquer e a gente chama de elevar elevar ao estado do aplicativo correspondente então ele pega o operador mais e eleva ao estado do Uno no nosso contexto entenderam até aqui maravilha então essa é a ideia do aplicativo simples não é veja não tem nada de assustador no aplicativo ele é só uma forma de permitir que a gente aplique operações que já foram definidas fora de contexto computacional dentro de contextos computacionais e ele simplesmente define regras específicas por exemplo vamos ver aqui se eu fizer uma coisa assim puro vezes dois just três tá ou seja um valor just dentro do aplicativo maybe ele vai me retornar just seis agora se isso aqui for um nof ele já tem a regra falando quando é um nof não retorna um valor retorna nof né então isso permite que a gente faça coisas como por exemplo vamos ver aqui safe div de x y né safe div de y x eu quero somar esses resultados safe div do operador mais pronto e se o safe div safe div não né desculpa just mais pronto se o resultado de um dos safe div for em nof ele já vai me retornar nof ele não vai tentar fazer a soma somente se os dois forem just ele vai fazer a soma então ele evita que eu tenho que ficar conferindo se cada resultado da operação safe div retornou nof ou não ou seja um tratamento de exceção automático para mim né essa ideia geral do aplicativo do meio e agora vamos falar sobre o monad então vamos ver o monad aqui instance monad uno onde no monad eu só preciso criar esse operador bind tá o operador bind ele pega um valor do contexto de f de a pega um f de a pega uma função que pega um valor puro a e transforma num f de b e me devolve um f de b no nosso contexto do uno ele é definido como uno de a uma função que pega um a e retorna um uno de b e me retorna um uno de b então vamos ver aqui eu tenho um uno x que o x é do tipo a e eu tenho um f que pega um a e retorna um uno de b e como que eu escrevo essa definição aqui agora é com vocês vocês já aprenderam bastante sobre o que eu falei até então o que eu faço aqui f de x f de x perfeito só preciso fazer isso por que? por que eu não preciso fazer o uno de f de x que nem eu fiz até então? porque a própria função f já me retorna um uno né então o f de x já garantidamente vai me retornar um uno de b olha só eu tenho um uno de a e como consequência eu tenho como extrair um valor x um valor x que é do tipo a eu tenho uma função que pega um a e retorna um uno de b e eu quero um uno de b então eu pego o f pego o x e aplico pronto né o que eu posso fazer com isso agora? vamos ver aqui vamos ver um exemplo digamos que eu tenho isso daqui uno de um vou fazer um bind para uma função que pega um valor x qualquer e me retorna uno de 2x tá então eu tenho um valor dentro do uno e tenho uma função que pega um valor puro e retorna um uno ele vai me retornar um uno de 2 né perfeito isso aqui não é tão interessante assim mas vamos dizer que eu tenho uma função chamada int to uno tá que pega um x e devolve o even de x envolvido em uno então vamos ver o que eu posso fazer aqui usando notação do então eu tenho esse fmu que vai pegar um uno de int e vai me retornar um uno de string vamos ver o que eu faço aqui fmu ele recebe um u que é um uno começando com do notation eu posso fazer uma coisa simples que é x setinha pra esquerda u o que que isso faz? isso me dá a instrução pra eu falar o seguinte olha extraia o valor de dentro do uno e coloque em x x representa o valor que tá dentro do uno valor puro então eu tenho meu x aqui e digamos que eu aplique o int to uno nesse valor x int to uno pega um valor puro x e transforma em outro uno e eu quero extrair ele e colocar no y então por isso que eu coloco de novo numa setinha pra esquerda e agora que eu tenho o valor y que é um true ou falso porque o int to uno transforma em um uno de boleano eu posso fazer o seguinte se y é verdadeiro então eu vou retornar uma string chamada ok se não eu retorno um erro né eu tenho que colocar o return por quê? o return no contexto do monad pega um valor puro e coloca no contexto então o return ok é a mesma coisa que eu falar isso aqui uno ok é sinônimo tá só que por que que eu uso return ou uso puri por exemplo então eu poderia colocar um puri aqui que também é a mesma coisa porque assim fica um código mais genérico que poderia servir pra outros monads né então por isso eu favoreço o uso de return puri então eu faço isso daqui tá legal então entenderam o uso do notation ou mais ou menos porque agora eu vou dar um outro exemplo mais complicadinho tá então vamos fazer o seguinte agora vamos ver como que eu crio um um valor um gerador de número aleatório então digamos que eu tenho uma função que depende de um gerador de número aleatório tá e eu preciso que ele se vire pra atualizar a semente né então vamos criar aqui passo a passo digamos que eu tenho um tipo chamado semente que vai ser um inteiro tá só um apelido de tipo e eu tenho também um aleatório de A que é um carinha que vai me retornar um valor aleatório do tipo A tá o que que é um gerador de número aleatório um gerador de número aleatório é uma função é uma função que pega uma semente e me devolve um valor do tipo A aleatório e uma nova semente não é isso? né então o gerador de número aleatório funciona assim me dá uma semente eu te dou um valor e também te devolvo a próxima semente que você tem que usar nas nas linguagens que não se preocupam com pureza de função isso é feito com estado global né então tem um estado global que cada vez que você chama random ele atualiza esse valor para a próxima chamada né mas aqui eu não tenho esse luxo né não tenho variáveis globais então eu tenho que fazer a manutenção disso né então vamos lá então digamos que eu tenho uma função gera num que pega uma semente e vai me retornar um inteiro e uma semente então digamos que gera num que pega uma semente S vai simplesmente me retornar o S mod 96 mais 32 então isso aqui é meu número aleatório uma conta que vai gerar um número pseudo aleatório não é um número aleatório forte né mas é só pra gente brincar aqui e vai retornar uma nova semente que é S vezes um número grande 1,2,3,4,5,6 mais um 123 mod um outro número grande aqui sei lá 9,5,3,1 pronto então eu tenho aqui um uma função que pega uma semente me devolve um inteiro aleatório e me devolve uma nova semente tá eu posso fazer isso aqui por exemplo é digamos que eu tenho o seguinte olha só gera não vou chamar a semente 1,2,3 pronto ele vai me retornar um número 59 e uma nova semente que é 23,28 se eu quiser um novo número aleatório eu tenho que passar essa outra semente 23,28 né e aí ele vai me retornar um outro número 56 tá e eu vou repetindo esse processo então se eu quiser uma sequência de números aleatórios eu vou ter que fazer essa separação eu teria que fazer uma coisa do tipo veja só sequência por exemplo sequência de números aleatórios eu vou ter que fazer o número N1 com a semente S1 é igual gera num de um sei lá 42 uma semente inicial aí eu tenho que fazer N2 S2 gera num S2 N3 S3 gera num S3 e assim por diante até o total de números que eu quero na sequência né aí eu poderia fazer isso aqui uma listinha N1 N2 N3 é um processo mecânico chato que eu não quero fazer tem como evitar isso? tem criando instâncias de functor monad etc né então vamos lá antes de começar vamos gerar vamos criar um gerador de números aleatórios usando o nosso gera num então veja só o tipo aleatório ele está esperando uma função que é mais ou menos desse tipo pega uma semente e devolve uma tupla então eu posso criar um gerador de número aleatório definindo o aleatório de gera num perfeito e eu vou criar uma função chamada executa pra facilitar certas coisas pra mim depois ele vai pegar um aleatório de A vai pegar uma semente e vai me retornar uma semente então executa simplesmente vai pegar um aleatório que contém uma função F vai pegar uma semente e vai aplicar F em S só pra facilitar a aplicação de uma função aleatória e vamos começar então com uma instância de functor né functor aleatório ponte fmap de F de um aleatório de G vamos ver o que eu tenho que fazer aqui vamos colocar a assinatura aqui eu tenho uma função de A pra B o aleatório de G vai ser uma função de S de semente que que pega uma semente S e retorna uma tupla A de semente e eu tenho que criar uma função que pega uma semente e retorna um B e uma semente né então é isso que eu tenho que fazer no meu fmap eu tenho que devolver um aleatório que vai guardar uma função então vamos criar aqui aleatório uma função que recebe uma semente S tá então toda minha definição vai ser em volta de uma função se eu falar se eu tiver indo muito rápido me interrompa bom é a última coisa que eu vou mostrar hoje que é isso a lei se der tempo da conversão dos exercícios está 7 então pode me interromper pra gente não restar dúvida tá então aqui o aleatório ele guarda uma função então eu vou criar uma função que pega um S então legal nesse ponto eu tenho uma semente S eu tenho um F que pega um valor A e devolve um B eu tenho um valor do tipo A por enquanto não tenho eu também tenho um G que pega uma semente e devolve uma tupla a S então pronto então olha é isso que eu tenho que fazer vamos pegar essa função G e aplicando a semente S e ela vai me retornar o A e uma nova semente né eu tenho que guardar essa nova semente porque a ideia de número aleatório é que eu vá atualizando essa semente a cada execução agora que eu tenho o valor A e eu tenho uma semente eu consigo devolver o B e uma semente a semente com certeza né a semente eu já posso devolver o S1 como que eu faço pra devolver um B olha só eu tenho uma função F que transformou um A em B e eu tenho o valor A o que que eu faço agora F de A fala de novo desculpa F de A F de A F de A vai retornar um B então aqui no final das contas eu tenho uma função que pega uma semente S e me retorna uma dupla um B e com outro S do mesmo tipo né mas é um outro valor ok até aqui pessoal perfeito vamos lá então seguindo em frente veja só então eu tenho aquele executa né que eu posso fazer uma coisa assim executa o meu gerador que é um gerador de um negatório com a semente 10 tá e isso vai me retornar uma dupla contendo um valor e uma nova semente agora eu também posso fazer o seguinte executa por exemplo eu posso fazer um fmap even gerador em 10 veja eu tô aplicando fmap uma função even em cima do gerador o meu gerador é um gerador de inteiros o meu even transforma o inteiro em um boleano agora aplicando fmap eu tenho um gerador de valores boleanos aleatórios né então agora eu transformei meu gerador de inteiros em um gerador de boleanos ele vai me retornar um verdadeiro veja que interessante então o fmap permite que eu mude o tipo de gerador se eu tenho um gerador de inteiro eu posso transformar em um gerador de caracteres gerador de string gerador de boleano tudo com fmap né maravilha tudo mais que eu queria eu tenho um gerador e ganho outros de graça então vamos ver aqui o que mais eu posso fazer digamos que eu tenha agora uma função gerasec gerasec que pega o inteiro um inte pega um aleatório de A pega uma semente e me retorna uma lista de As com N elementos e uma semente final como que eu implementaria isso usando o que eu tenho até então então digamos que eu tenho aqui um N um gerador de número aleatório e uma semente S eu tenho que fazer uma coisa recursiva né eu vou ter que fazer isso aqui let xs1 igual executa aleatório com a semente S então aqui eu vou pegar um valor aleatório x e agora eu vou fazer uma chamada recursiva pra pegar um resto né de lista aí eu vou fazer gera sec aqui N menos 1 que eu já peguei um elemento né aleatório de S1 e no final eu concateno esses carinhas né e devolvo o meu S2 tá então basicamente o meu gera sequência seria isso daqui eu tenho que cuidar da minha semente eu tenho que cuidar do meu estado global ok então eu não posso isso aqui vai retornar simplesmente vamos lá vazia minha própria semente eu não posso deixar que o meu compilador vai gerenciar a semente pra mim que nem é no caso do Python do C e de todas as outras linguagens né eu tenho que cuidar disso aqui vamos tentar evitar isso né então vamos fazer o seguinte aqui é o pessoal vamos testar isso aqui pra ver se tá funcionando gera sec 5 a minha função qual era a função mesmo? o gerador e a semente 10 pronto vamos ver o que isso me retorna uma sequência de números aleatórios né 42, 32, 119 e a nova semente que eu tenho que usar pras próximas chamadas então agora vamos criar uma função uma instância de aplicativo pra aleatório primeiro passo eu tenho que criar uma função chamada puro né que pega um valor x e me retorna um aleatório veja só qual é o contexto do aleatório? é uma função uma função que pega uma semente e retorna um valor que valor eu tenho que retornar? x sempre x a definição de puro fala sempre eu vou retornar o x envolvido nesse contexto então aqui eu simplesmente crio uma função que pega um s e retorna a dupla x com esse próprio s então puro no aleatório é uma chamada que não muda estado não muda o estado do meu ambiente né então é algo que eu tenho que executar que não vai alterar minha semente aleatória agora eu tenho outra definição que é aleatório de f aplica em um aleatório de x então eu tenho um f que é uma função de a para b na verdade o f né vamos destrinchar aqui o f veja só aleatório de f é um aleatório de uma função de a para b um aleatório de uma função de a para b é uma função que pega uma semente e retorna uma função de a para b e uma nova semente tá então eu tenho essa função esquisita aqui e o aleatório de x é uma função que pega uma semente e me retorna um a junto com uma outra semente e agora eu quero criar uma função que pega uma semente e me retorna um b com outra semente é isso que eu quero criar então eu vou começar aqui aleatório é uma função que pega uma semente o que que eu posso fazer por enquanto bom eu tenho uma uma função que pega uma semente e vai me retornar uma função eu tenho uma outra função que pega uma semente e retorna um a eu tenho que usar essas sementes para criar para extrair essas coisas para mim né então o primeiro passo eu vou extrair a função então eu vou fazer aqui f de s então veja f é uma função que vai pegar uma semente e vai me devolver uma função então o retorno aqui vai ser uma função g com uma nova semente agora eu vou extrair um valor do tipo a então peraí tipo a semente 2 igual como que eu extraio a eu tenho essa função x né o x é uma função que pega uma semente e devolve um a em uma nova semente então x de s pronto eu tenho um valor do tipo a eu tenho uma função g que transforma um a em um b e agora eu só preciso fazer isso daqui ó em g de a e a última semente que eu gerei né e pronto eu tenho meu aplicativo eu tenho uma função que vai pegar uma função que gera funções aleatórias e uma função que gera valores aleatórios e com isso eu consigo gerar uma função que gera tipos b aleatórios tá o aplicativo não é tão interessante para uso prático nesse contexto quanto o monad então vamos fazer a instância de monad para aleatório então vamos lá para isso eu só preciso definir o meu bind né meu bind pega um aleatório de x e uma função f tá que tem esses tipos aqui aleatório de x é uma função que pega uma semente e devolve um a com uma outra semente e o meu f pega um a puro e devolve uma função deixa eu pôr um parênteses aqui devolve uma função que pega uma semente e devolve o b mais uma semente tá e com isso eu quero gerar um aleatório de b que é uma função que pega uma semente e retorna um b e uma semente tá então é isso daqui que eu quero então vamos lá então o resultado disso tem que ser um aleatório que é uma função que pega um s pronto eita peraí é uma função que pega um s e agora primeiro passo eu tenho uma função f que tá esperando um a mas eu não tenho um a eu tenho um x que pega uma semente e devolve um a isso eu posso fazer tá então eu posso fazer isso daqui let as1 é igual a x de s x pega uma semente e devolve um a e outra semente e agora eu tenho que retornar um aleatório de b quem me retornou um aleatório de b o meu f né o meu f faz isso tá então veja só é nesse ponto eu posso fazer o seguinte em f de a vai me retornar um aleatório então f de a retorna uma função que pega uma semente e retorna um b tá então eu tenho que executar essa função aqui dentro porque aqui veja só aqui é uma função que pega um s e tem que retornar um b no final então eu vou usar o meu executa executa f de a com a semente s1 e isso vai me retornar um b e uma nova semente ok então o meu meu monad pro aleatório é só isso né vamos ver o que que isso ajuda a gente tá vamos ver o que isso ajuda a gente então agora eu posso ter um gerestr que faz o seguinte pega um inteiro e vai me retornar um aleatório de string então vamos ver aqui gerestr de n faz pega um carácter aleatório tá que vai ser um chr o que que é um chr é um chr pega um inteiro e transforma num carácter né transforma num carácter vou combinar com um from integer pega um integer e transforma num inteiro e eu aplico um fmap na minha função gerador que gera um valor inteiro aleatório então gerador gera um inteiro aleatório isso aqui que eu tô fazendo esse operador é a mesma coisa que fazer isso aqui fmap tá então vamos colocar assim então é a mesma coisa que eu transformar meu gerador num gerador de caracteres aleatório eu preciso importar o datachar pra usar o chr então vamos lá importe datachar pronto então agora eu transformei meu gerador em um gerador de caracteres e extraí o carácter aleatório então veja a setinha pra esquerda no contexto aleatório ele fala c é o carácter aleatório que você vai extrair do seu gerador tá então eu tenho esse c com esse c eu vou chamar recursivamente o meu gerestr pra gerar n-1 caracteres e no final eu vou retornar isso aqui veja que isso tá muito parecido com a nossa sequência aquela função sequência né eu tenho que fazer um caso base aqui pra um zero né então se eu tenho zero eu só retorno a string vazia pronto com isso eu posso fazer isso daqui olha gerestr tá de 10 por exemplo eu vou gerar 10 10 caracteres uma string com 10 caracteres qual que é o tipo disso aqui vamos avaliar o tipo o tipo disso vai ser peraí 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 que tem algum erro aqui deixa eu só ver o que que faltou revisão stack build ah esqueci de isso aqui eu deixei a mais né pronto agora vai funcionar então qual que é o tipo disso aqui o tipo disso aqui é um aleatório string então veja isso não é uma string aleatória ainda é um gerador de strings aleatórias então pra eu efetivamente usar isso daqui eu tenho que usar a função executa né executa gera str com uma semente 10 por exemplo e agora ele vai me gerar uma string aleatória tá beleza então vamos fazer mais um exemplo aqui olha digamos que agora eu quero ou melhor não um exemplo mas vamos vamos criar uma outra gera str usando a a ideia de traversable né que vem do aplicativo a gente tem uma função chamada sequence tá digamos que eu queira fazer o seguinte olha só gera str linha n é igual digamos que eu tenha função deixa eu colocar um como era aqui digamos que eu tenho uma função gera char que é o fmap do chr front edge do gerador né então gera char é um gerador de caracteres e aqui eu faço aquele uso do replicate né que pega é um valor n e repete n vezes a aplicação de uma função no caso aqui é o gera char isso aqui vai me gerar isso aqui olha só é pra me gerar um gera char gera char gera char uma lista com n vezes gera char tá ou seja é uma lista de aleatório de char mas na verdade eu quero uma lista não uma lista de aleatório de char que é uma string um aleatório de string como que eu faço isso eu tenho a função sequence a função sequence ele pega um monad de a peraí cadê um monad de traversable de a e gera um desculpa ele pega um traversable de monad de a e gera um monad de traversable de a então no nosso caso ele pega uma lista de aleatório de a e vai me gerar um aleatório de lista de a é o que a gente quer então aqui eu poderia fazer isso aqui olha sequence após o replicate de gera char e aqui eu tenho exatamente a função gera str definida ali em cima eu posso fazer exatamente a mesma coisa aqui olha executa gera str linha de 10 com a semente 10 e ele vai gerar exatamente a mesma coisa né ou deveria deixa eu ver o que eu fiz de besteira aqui hum hum tá tem alguma coisa que eu fiz de bobagem aqui deixa eu ver o que será que eu fiz aqui ele tá usando a mesma tá usando a mesma semente aleatória por algum motivo deixa eu ver se algum desses faz alguma diferença mas acho que não faz hum o que eu fiz de errado aqui vamos ver o aplicativo o monad tá certo ativo retorno s2 deixa eu ver o meu functor functor retorno s1 tá e o puro tá tem alguma coisa errada que eu não tô enxergando aqui isso eu vou ficar devendo pra vocês que eu não vou com aquela coisa que dá errado no pior momento possível mas eu vou ter que pensar com calma pra pra explicar pra vocês o porquê mas aquele por algum motivo tá pegando a mesma semente aleatória várias vezes né mas veja só agora com isso eu tenho como fazer uma coisa do tipo aqui eu posso fazer uma coisa do tipo mapm put strln first executa traverse gerestr então aqui ele vai me retornar o seguinte uma lista de string aleatórias tá com strings de tamanho de 1 até 10 então vamos fazer um build e o run então tá aqui né bom é string com caractere string com 2 aqui um espaço com 3 com 4 com 5 com 6 com 7 com 8 e assim por diante então veja que é essa geração de número aleatório ela é uma geração bem fraca pra fazer efetivamente o uso de número aleatório no Haskell a gente tem a biblioteca system random tá system.random que funciona a mesma coisa no contexto do state tá então a gente tem também essa outra biblioteca control mona de state em que você pode gerar um número aleatório simplesmente fazendo algo do tipo sei lá gerador igual state random e você define isso como um state que vai pegar um gerador de número aleatório como semente chamado stdgen e um int e isso passa a ser um gerador de números inteiros aleatórios tá aqui ele tá reclamando né que aqui eu tenho que acrescentar a biblioteca random e a biblioteca mtl que tem o control mona de state feito isso você pode fazer exatamente todas as coisas que a gente fez aqui embaixo né usando esse gerador então tudo isso aqui funciona da mesma forma usando esse gerador e o mona de state tá bom então a partir disso vocês agora conseguem fazer o uso de geradores de número aleatório vamos lá então a gente tem cinco minutinhos antes de terminar a aula durou um pouco mais do que eu queria não vai dar tempo de fazer a lista de exercício mas eu vou gravar a resolução né basta dizer que boa parte da lista de exercício dava pra usar autocompletar pra resolver né então vocês perderam a chance de fazer isso de forma simples então eu abro espaço pra dúvidas agora alguém tem alguma dúvida? então é hora de falar caso tenham alguma dúvida professor eu tenho dúvidas sobre gerador de números aleatórios que eu tô usando no meu projeto mas eu posso perguntar depois você pode perguntar agora que tem cinco minutos é que se alguém tiver alguma alguma dúvida mais relacionada à aula você achou espaço tem alguma dúvida relacionada à aula? isso é relacionada à aula também eu tenho que ter sobre números aleatórios também eu acho que tem mais dois amigos aí que tem uma sala que com certeza também tem interesse tá bom então a minha dúvida é a seguinte eu tô desenvolvendo uma versão do asteroides em Haskell jogo asteroides e eu tô usando uma função que gera aleatoriamente os asteroides na tela a posição deles e só que depois quando eu uso a função de novo por exemplo quando você distrai todos os asteroides eu gero novos asteroides só que a posição deles é a mesma então acho que eu não tô atualizando esse valor da semente tem como fazer isso? tem tem isso é automático você tem que contextualizar tudo que leva à aleatoriedade no contexto do mona de aleatório né então seria uma coisa assim quer ver eu vou deixa eu abrir um outro arquivo aqui só pra deixar um arquivo lindo então digamos que você tem isso aqui import system um dom import control state control mona de state tá e aí você vai criar um gerador no caso vai eu tô coordenada inteira por exemplo então pode falar então você vai ter uma coisa assim um gerador que é um state stdgen de dupla de float é isso e aqui você vai ter só isso aqui pronto automaticamente o gerador é um gerador de dupla de float é isso e aí você tem algo do tipo olha só primeiro você tem que gerar uma semente s aleatória aí você usa o mk stdgen e aí você pode simplesmente falar o seguinte olha vamos aplicar o meu gerador nessa semente então eu tenho a função run state eu acho deixa eu só conferir se é run state peraí run state não o que eu quero na verdade é o exact state então tem a função exact state que pega um gerador de números aleatórios um estado e retorna um valor puro isso vai me retornar isso aqui x xy tá isso me retorna xy então eu tenho isso daqui eu poderia fazer isso aqui let xy exact state gerador s e mandar imprimir xy que vai ser dois números aleatórios agora o que você tem é um jogo né é um jogo que lá dentro você precisa gerar esses valores aleatórios então você tem uma coisa assim uma função play que pega um tabuleiro do jogo por exemplo um estado do jogo e retorna um novo estado não é isso? e o play vai ter o seu tabuleiro ali você vai fazer várias coisas nela inclusive em certo momento você vai precisar gerar uma coordenada nova né então digamos que tem aqui atualiza tabuleiro onde o seu atualiza vai pegar sei lá uma coordenada atual xy seu xy atual igual a coordenada do tabuleiro e você vai atualizar o teu tabuleiro com uma nova coordenada xy né que veio que veio de uma chamada de número aleatório né então veio de um gerador de s aqui que gerou um x linha y para você ter isso aqui você tem que transformar tua função no contexto de aleatório então isso aqui também vai gerar vai virar um tipo state stdg em tabuleiro ou seja isso é uma função que gera tabuleiros aleatórios e a partir desse momento você pode mudar isso aqui no contexto do 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 notation você pode fazer uma coisa desse tipo aqui ó do let xy igual a coordenada do meu tabuleiro então agora sempre você vai trabalhar nesse contexto aqui e aí você vai extrair pronto você vai extrair uma coordenada nova do seu gerador desculpa aqui tá no contexto do monar então sai do do let e aí você vai retornar tá o seu novo tabuleiro com a coordenada atualizada então veja só o que acontece aqui o seu play agora vai fazer o seguinte ele vai viver no mona de números aleatórios ele vai gerar um tabuleiro aleatório dentro desse mona de aleatório você pode a qualquer momento chamar o seu gerador que por baixo dos panos ele faz a atualização da tua semente aleatória você não precisa se preocupar com isso você usa o teu monad usando esse bind né o setinho pra esquerda pra extrair o valor e sempre no final você usa um return pra devolver o tabuleiro dentro do contexto do state e aí na sua função principal basta você fazer uma coisa do tipo exec state play play tabuleiro zero que é o tabuleiro inicial s e isso aqui já vai te retornar o novo tabuleiro tabuleiro aleatório tá deu pra entender mais ou menos como é a dinâmica do uso do número aleatório qualquer função que tenha número aleatório tem que ser transformada num monad state sim e o exec state vai voltar pro contexto do por exemplo a função play retorna o state sdg tabuleiro o exec state devolve um tabuleiro devolve um tabuleiro exatamente você vai ter uma coisa do tipo aqui olha tá você pode imprimir o tabuleiro assim no final das contas você vai ter uma função uma função atualiza que vai ter que fazer isso daí né é que assim é difícil também explicar exatamente como que você vai fazer porque eu preciso saber o teu código atual como é que tá e é isso a gente pode depois ver no privado pelo discorte né pra contextualizar mas a ideia geral é isso toda vez que você tem uma função que depende de número aleatório você vai envolver nesse contexto aqui do state e aí você vai usar o do notation pra definir sua função de tal forma que você pode pegar esse número aleatório sem se preocupar com a semente tá tá bem Rodrigo isso resolve teu problema também ou ainda tem uma dúvida diferente dessa eu ainda tô aprendendo a mexer com os aleatórios não é exatamente isso que eu quero fazer mas a ideia é parecida né é parecida veja só o teu caso você vai ter que gerar um vetor aleatório de de chutes iniciais não é isso? é é isso é isso o teu é mais fácil ainda porque o seu você faria uma coisa assim WS aí tem uma função random RS eu acho que você vai retornar uma lista de valores né uma lista você coloca aqui de double por exemplo e e você simplesmente vai fazer o seguinte peraí é aqui na verdade você pode fazer até isso aqui ó pra ficar mais fácil exec state random RS do seu S e você vai pegar sei lá 10 elementos quantos elementos você quiser e pronto a partir desse momento você pode usar o WS como se ele fosse uma lista pura de double e aí você pode passar pra tua função é sei lá WS lingual treina rede né e recebe o teu WS uma coisa mais ou menos assim tá assim eu tenho já dei uma ideia bem legal eu vou fazer um pouco diferente mas não sim isso aqui é só pra ter uma ideia de como que a gente pode usar o random mas dependendo do contexto do projeto de vocês é diferente eu quero que cada um de vocês que tenha um problema ah eu não tô conseguindo usar o random dentro do meu projeto me chama no Discord me passa o código atual pra eu ver como é que tá pra eu direcionar vocês pra como que vocês vão ter que escrever o o monad state pro teu random né é bom acho que é isso né alguém tem mais alguma dúvida pode falar mesmo que tenha passado a hora da aula eu fico aqui mais um pouco até tirar todas as dúvidas de vocês não novamente é uma aula que foi pra revisar a ideia de monads de aplicativos de functo eu acredito que até o ponto de monad vocês aplicativo monad vocês já devem ter uma ideia um pouco melhor mas não um domínio completo o domínio completo vai ser agora com o uso com a prática né quando vocês praticarem através da lista de exercício e do projeto de vocês o projeto de vocês é inevitável o uso de monads não tem como vocês não usarem monad tá então é isso se não tem mais dúvida eu vou para a gravação quem quiser ficar tem pelo menos um aluno que vai ficar pra tirar dúvida do projeto quem quiser também ficar pode ficar pra gente tirar outras dúvidas né e a gente se fala na próxima semana com outra provavelmente outra aula de revisão talvez mais focada em monads agora pra gente praticar mais monads a gente ficou como a aula de revisão de hoje foi bem ampla a gente ficou trabalhando um pouquinho só com monads eu vou criar exemplos mais complexos de monads pra gente também entender um pouco melhor e se acostumar um pouco melhor com o do notation tá bom então é isso aí pessoal agradeço e até a próxima